Música 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 Você tem que apreender o que eu vou mostrar. Essa aqui fica mais profissional. É mais resistente. Isso é o que? Essa linha, assim, eu decorte o dedo, mas ela não quebra. Como é que você fizer? Aqui, olha lá. Já essa daqui, ela corta mais. Olha essa árvore. E aqui ela é fraca? Não, ela não é fraca. Ela é mais ou menos resistente que essa. Essa é a terminar aí. A gente almoça. Sério? Legal. Sério, não é? Não, faz aí. Faz aprender. Uma coisa. Eu não pistigo. Dizem mais. Dizem. Dizem mais. Isso, porque eu posso fazer essa corrida. Aí, você consegue cair. Dizem mais. Dizem mais. Dizem mais. Dizem mais. Vai ferrar. Dizem mais. Dizem mais. Dizem mais. Dizem mais. Dizem mais. Dizem mais. A CIDADE NOVA